Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciência, sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo castanho e escuro, eles são um pouquinho abaixo do ombro, hoje eles estão parcialmente presos. Agora eu tô usando um jaleco branco e uma blusa rosa neon por baixo. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E nessa aula de hoje a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jônatas. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do nono ano. Vamos lá, vou botar minha apresentação para vocês. Então vamos lá, começar a nossa aula. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam todos vocês aí que estão do outro lado muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Tudo aqui está sendo preparado com muito carinho para vocês, então a gente fica muito feliz de saber que vocês estão assistindo às aulas, estão participando, está gerando dúvidas aí para vocês tirarem com os professores quando vocês estiverem na escola. Então tudo isso é muito gratificante para a gente. Então agora sim vamos de fato começar a nossa aula. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre serviços ecossistêmicos. E vocês sabem o que quer dizer isso, essa expressão serviços ecossistêmicos? Alguns de vocês já ouviram falar sobre isso? Eu acho que talvez alguns de vocês nunca tenham escutado essa expressão, mas muitos de vocês já usaram esses serviços. E vocês vão entender por que daqui a pouco quando a gente começar a falar mais sobre eles. Então a gente costuma chamar de serviços ecossistêmicos os serviços ou produtos que são gerados pela natureza e os seres humanos acabam se beneficiando deles. Então isso é que são os serviços ecossistêmicos. Então a natureza produz recursos e a gente acaba usufruindo desses recursos, né? Então servem para nos beneficiar. Esses serviços ecossistêmicos, eles estão divididos em quatro categorias. A primeira categoria que eu coloquei para vocês é a de suporte. O que quer dizer isso? São aqueles serviços que são necessários para que outros serviços aconteçam, outros serviços ecossistêmicos aconteçam. Por exemplo, a formação do solo. Vocês já devem ter estudado nas aulas de ciências e geografia que o solo, ele não é sempre do mesmo jeito. Ele está em constante transformação o tempo inteiro. O solo, ele se fragmenta, sofre um temperismo, ele se transforma. E nesse processo de transformação, existem seres vivos que estão ali ajudando ele. E quem são esses seres vivos? Os fungos, as bactérias, as minhocas, alguns insetos que moram ali no solo. Então esses organismos, eles agem nesse processo de formação do solo. E isso é um dos serviços. Por quê? Porque vai trazer algum benefício para a gente. Como é que esse processo de formação do solo pode trazer algum benefício para a gente? Por exemplo, quando esse solo, ele precisa se renovar, porque às vezes pode, se tiver uma plantação ali, cada tipo de planta, ela requer nutrientes específicos. Então se eu estou plantando feijão aqui, agora nesse solo, eu vou precisar mais de potássio, por exemplo. Por exemplo, ou de nitrogênio. Aí quando eu for plantar milho nesse mesmo lugar, tudo bem, porque ele precisa de um outro nutriente, então tem lá ainda. Mas se eu quiser, acabou essa, fiz a colheita desse meu feijão e quiser plantar feijão de novo, eu vou precisar repor aquele nutriente que já foi gasto. E se o solo não fizesse esse processo de transformação, aquele solo vai acabar ficando pobre e não vai ter mais aquele nutriente, a semente não vai germinar e a gente vai acabar não tendo aquele benefício que é o alimento que a gente vai extrair dali. Então esse é só um dos exemplos. Mas além disso, a gente pode considerar também, como um serviço ecossistêmico de suporte, a ciclagem de nutrientes, que é o processo que as bactérias e os fungos fazem lá nesse solo também. O que quer dizer isso? Então, quando qualquer ser vivo morre, pode ser uma planta, pode ser um animal, qualquer um, ele vai ser decomposto. E quem vai decompor esse ser vivo são as bactérias e os fungos que estão presentes no próprio organismo e também estão presentes ali no solo. E o que é esse processo de decomposição? Na verdade, o fungo e a bactéria vai lá naquele organismo que morreu e tira dele os nutrientes que existem ali. Pra quê? Pra colocar no solo, pra que depois as plantas possam utilizar esses nutrientes que foram gerados desses organismos mortos. Então, na natureza, o tempo inteiro, a gente não tá perdendo esses nutrientes, eles são reaproveitados. E quem faz isso são esses organismos nesse processo, que é o de decomposição, que também é um serviço ecossistêmico. E também o que a gente chama de produtividade primária, o que é isso? A quantidade de biomassa que tem naquele lugar. Então, as plantas, elas servem de alimento para os animais e elas constituem uma boa parte dessa biomassa. Esses animais vão servir de alimento pra gente depois e assim vai. A segunda categoria de serviços ecossistêmicos, a gente chama de serviços ecossistêmicos de regulação. Como o nome já tá dizendo, esses serviços, esses benefícios vão ser obtidos para a regulação de alguns processos ecossistêmicos. Como assim? Por exemplo, a gente tem como serviço ecossistêmico a regulação climática. Quem é que faz isso? A gente pode citar as árvores. Então, um lugar que tem muitas árvores, a gente tá mantendo ali a temperatura amena. Elas estão fazendo esse processo de regulação climática. Se eu tenho também influência de um rio ali, esse rio tá evaporando, vai aumentar a umidade do ar e também vai tá regulando essa temperatura. A gente pode também citar a regulação de doenças, de patógenos. A gente tem seres vivos, animais, que eles acabam controlando a população de outros animais que podem causar algum prejuízo pra gente. Por exemplo, vamos pensar no Aedes aegypti, que é um mosquito, né? Um mosquito que é conhecido popularmente como mosquito da dengue, mas ele não transmite só dengue. Tem a zika, tem a chikungunya. E quem é que faz o controle populacional desse mosquito? Os sapos, por exemplo, os anfíbios. Eles naturalmente controlam a nossa população, o que vai diminuir as chances das pessoas ficarem infectadas por essas doenças. Então, isso também é um benefício que a natureza tá dando pra gente. E também a gente pode citar regulação da água, purificação da água. Tem uma coisa chamada mata ciliar. É aquela vegetação que fica geralmente na beira dos rios, ou deveria estar. Muitas vezes a gente vê as pessoas removendo aquela vegetação da borda do rio. Aquilo dali tem impacto muito grande. Por quê? O que é que acontece? Se tiver, sei lá, um enchente, a enchente vai trazer tudo, vai ter que desembocar em algum lugar. Esse lugar vai ser o rio. Se tem a vegetação na borda, o lixo que vai vir junto, né? Porque a gente sabe que a rua tá cheia de lixo mesmo. Então, quando essa enchente vem, carrega tudo que tem na rua. Se tiver essa vegetação na borda, ela vai funcionar como se fosse uma barreira, um filtro. Não vai deixar ir poluir o rio. E se essa vegetação não estiver lá, tudo vai acabar indo pro rio. Essa água vai contaminar. E a gente vai acabar perdendo também esse recurso. Ainda tem uma outra coisa. Quando a gente não tem essa vegetação na borda do rio, a gente sofre um fenômeno que é chamado de assoreamento. O que é que acontece? O solo, a areia que tá ali, né? Que deveria ser a vegetação em cima, mas igual vai ter areia, ela vai fragmentar. Porque como a gente já falou, o solo, ele sofre esse processo de fragmentação, de intemperismo. Ele tá se transformando o tempo inteiro. Então, esse solo, como ele não tem a vegetação ali em cima pra manter ele fixo no lugar, ele vai se fragmentar e vai acabar caindo no rio. E esse processo do solo ficar entrando, cada vez entrando mais areia, mais terra, vai só terrar aquele rio, vai acabar diminuindo ali ele. Então, muitas vezes a gente vê um rio acabando justamente por isso. Porque tirou a vegetação que tava na borda, o rio vai assoreando, que é isso, essa areia entrando, essa terra entrando no rio. E cada vez mais ele vai diminuindo o seu leito. Então, está aí alguns exemplos de serviços ecossistêmicos de regulação. A próxima categoria é a categoria de provisão ou de abastecimento. Essa é mais fácil de entender. É quando a gente retira diretamente da natureza esses recursos. Por exemplo, a gente tira a água diretamente da natureza. A gente tira a madeira, faz extração de madeira pra construir imóveis e até as casas. A gente também retira os recursos genéticos da natureza. Os frutos, o alimento a gente retira diretamente da natureza. Então, isso também é um serviço de provisão ou de abastecimento. E a última categoria são serviços ecossistêmicos que a gente chama de culturais. O que quer dizer isso? Então, serviços ecossistêmicos culturais são benefícios imateriais que podem ser obtidos a partir dos ecossistêmicos. Mas o que quer dizer isso na prática? Vocês já devem ter milhões de vezes acontecido isso de vocês chegarem num lugar e ver uma paisagem muito bonita. Aí vocês olham e falam, nossa, que lugar lindo. Quando você está ali naquele lugar, você começa a ficar relaxado, dá aquela sensação de bem-estar. E isso é uma coisa que a natureza está proporcionando pra gente. E também pode ser considerado um serviço ecossistêmico, essa sensação de relaxamento, de bem-estar. Além disso, a gente utiliza também esses ecossistemas, a natureza, como uma forma de lazer. Quando a gente vai na praia, a gente está utilizando aquele recurso. A gente vai numa cachoeira, no rio, fazer um esporte radical, descer de rapel. Tudo isso a gente está aproveitando a natureza pra isso. E também algumas religiões utilizam esses ambientes pra fazer o batismo. Isso também é um tipo de serviço ecossistêmico que está sendo ofertado. Está utilizando o recurso da natureza pra uma questão religiosa. Aqueles cultos que são realizados. Aquelas festas tradicionais, como por exemplo aqui na Bahia tem a festa de Emanjá, que é feita sempre em fevereiro. Isso daí também é um tipo de serviço ecossistêmico que está sendo ofertado. As pessoas estão utilizando o mar ali pra fazer as oferendas e tudo mais, pra fazer os cultos às suas religiões. E como é que esses benefícios são produzidos? A gente já teve aí uns spoilers. Eles são produzidos a partir dos processos ecossistêmicos. Então, processos ecossistêmicos acontecem na natureza, e depois esses processos geram benefícios pra gente, que é o que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Mas vocês vão entender com esses exemplos que eu trouxe pra vocês. Eu tenho aí esse primeiro exemplo, que é a polinização. A polinização é um processo ecossistêmico que é realizado na natureza e que gera benefícios pra gente, que a gente chama de serviço ecossistêmico. Como assim? Vamos entender. Pegando esse exemplo aqui da abelinha, ó, ela está polinizando a flor. Ela não foi lá com essa intenção de polinizar a flor. Ela foi atraída por essa flor por causa do néctar que está lá. Ela foi atrás de alimento. E o que é que acontece, gente? Presta atenção aí nela. Estão vendo que ela está toda suja de um pó? Esse pó que está aí é o grão de pólen. Esse grão de pólen é produzido pela estrutura reprodutiva masculina da flor. E dentro de cada grãozinho desse tem um monte de anterozoide, que é a célula reprodutiva masculina. E qual é a finalidade disso? A finalidade é que essa abelha vá lá e pouse em outra flor e leva esse grão de pólen pra fecundar essa outra flor. Então, a polinização faz isso. E o que é que a gente tem a ver com esse processo de polinização, né? Por que que isso é bom pra mim? Por que que isso é bom pro ser humano? Isso é bom pra gente porque é esse processo de polinização que gera alimento pro nosso dia a dia. Porque todo fruto que a gente come hoje, um dia ele foi flor. O fruto é resultado dessa flor que foi fecundada. Então, depois quando essa abelha aí pousar em outra flor, levar esse grão de pólen, fecundar essa outra flor, ele vai virar um fruto. E esse fruto vai servir de alimento pra gente. Então, esse processo ecossistêmico, que é a polinização, tá gerando pra gente um benefício que é o alimento. E a gente, nesse caso, pode dizer que é um serviço ecossistêmico de provisão ou abastecimento. E a gente tá tirando um recurso diretamente ali da natureza. Vamos pra um segundo exemplo. A vegetação. A vegetação é um... Está lá na natureza, né? No caso aqui, eu quis mostrar pra vocês a mata ciliar, que é essa mata que fica aqui, essa vegetação que fica na borda do rio. Então, essa vegetação tá aí e ela funciona como um filtro, como eu já expliquei pra vocês, né? Então, se ela tá aí, ela... Se acontecer uma inundação, se vier lixo, ele vai ficar preso nessa vegetação, não vai poluir essa água. E como benefício, a gente vai ter uma água limpa na torneira da nossa casa, né? Uma água própria pra consumo. E vai continuar tendo isso por muito e muito tempo. Porque se essa vegetação for retirada, esse rio vai acabar assoreando, né? Vai acabar ele estreitando o leito desse rio. Vai chegar uma hora que ele vai sumir e a gente não vai ter mais aquele recurso. Um outro exemplo que a gente também já falou, que é a decomposição da matéria orgânica. Isso é um processo ecossistêmico que é realizado pelos fungos e pelas bactérias que estão ali no organismo ou então que estão no próprio solo. elas decompõem, tiram os nutrientes que estavam presentes nesse organismo, devolvem pro solo, depois as plantas vão crescer naquele solo e reaproveitar aqueles nutrientes que estavam no animal que morreu. Então, como benefício, a gente tem um solo aí rico em nutrientes pra gente poder plantar e obter o nosso alimento. Nesse caso, a gente tem mais um recurso que a gente pode chamar de provisão e também ele pode ser um recurso de provisão, porque a gente vai tirar a madeira e o próprio fruto. E eu esqueci de falar do anterior. A vegetação aí, no caso, é um serviço ecossistêmico de regulação. A gente pode falar que ela está purificando a água aí, está ajudando no processo de purificação da água. E agora vamos para o último exemplo que eu trouxe pra vocês hoje. Aqui eu trouxe um exemplo da eração do solo. O que é isso que está acontecendo aí? A gente está vendo um monte de minhoquinhas. Essas minhoquinhas, elas ficam cavando túneis embaixo da terra. Esses túneis abrem buracos, abrem espaços nesse solo. E por que isso é bom? Qual a vantagem disso? A vantagem é que vai poder circular ali dentro e aquele solo sempre vai se manter vivo. Essa é a vantagem, né? Então, essas minhocas, elas fazem a eração do solo. E o que é que isso impacta na nossa vida? Primeiro, a gente não vai ter risco de inundação num solo que está bem aerado. O que é que tem a ver isso? Pra vocês podem estar se perguntando. O que é que tem a ver o que a minhocas faz quando não tem inundação? Vamos entender. Quando tem esse solo bem aerado, esse solo está saudável, ele está vivo, ele não está compactado, não está fechado, e ele está cheio de buraquinhos. Quando chover, essa água vai ter por onde escorrer. Então, ela vai lá entrar nesse solo, pode abastecer o lençol freático, ela não vai ter risco de se acumular ali na superfície. É diferente se eu colocar cimento em cima desse solo. Se eu encher esse solo de cimento, ele vai estar compactado. Não vou ter buraquinhos por onde essa água escoe. Então, se vier um grande volume de água, tem risco de ter inundação. E, além disso, se eu tenho um solo bem aerado, eu não tenho risco de sofrer um processo que a gente chama de desertificação. Que é quando esse solo fica todo rachado, todo craquelado, aquilo ali está indicando que aquele solo não está saudável. E se a gente plantar qualquer coisa naquele lugar, ela não vai germinar, não vai nascer. Porque aquele solo está desertificado, está sem nutriente nenhum ali. Agora, depois de toda essa nossa conversa, vocês conseguem entender por que é tão importante que a gente cuida da natureza? Então, a gente, muitas vezes, fica escutando os professores falarem, principalmente ciências e geografia, falarem, a gente tem que cuidar do meio ambiente, tem que cuidar do meio ambiente. Não é só cuidar por cuidar. Se a gente não cuidar, a gente vai acabar perdendo todos esses serviços que a gente conversou aqui hoje. Já pensou assim, um dia a gente não tiver mais água, não tiver mais alimento, se a gente não tiver onde morar, como é que a gente vai viver desse jeito? Então, se a gente não pensa no meio ambiente, a gente tem que pensar, pelo menos, na gente. Porque se a gente continuar usando a natureza do jeito que a gente está, de forma irresponsável, vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais esses recursos mesmo. Só que tem uma coisa que a gente precisa pensar também. Se a gente enxerga a natureza como sendo só uma fonte de recurso para a gente extrair, a gente está sendo muito egocêntrico. Porque, no final das contas, a natureza não está única e exclusivamente ao serviço do ser humano. A gente também faz parte dessa natureza. Ela não está lá. A natureza não existe para servir a gente. A gente faz parte dela. Então, a nossa vida importa tanto quanto a vida de um outro animalzinho que existe. Então, a gente tem que pensar em nós e também pensar nos outros seres vivos que estão ali. Porque nós não podemos ser tão egoístas ao ponto de achar que a gente só pode tirar, tirar, tirar recursos da natureza. e que quando esse recurso acabar eu vou ter que dar um jeito para arranjar de uma outra forma. Então, a gente tem que começar a pensar como parte integrante dessa natureza. O que é que a gente pode fazer para manter esses serviços, para eu continuar extraindo coisas dela, porque a gente precisa desses recursos, mas que eu também não prejudique tanto aquele meio ambiente, não prejudique tanto as outras espécies que também vivem ali e que também dependem desses recursos. E para a gente entender um pouquinho mais, eu trouxe para vocês esse vídeo aqui e eu quero que vocês prestem atenção para conseguirem acompanhar aí do outro lado, tá? Então, eu vou colocar o vídeo para vocês aí. Serviços ecossistêmicos. Que bicho é esse? Apesar desse nome tão técnico, os serviços ecossistêmicos representam o que há de mais belo e valioso na natureza. Já se sabe que vivemos uma grave crise ambiental, que põe em risco as atividades produtivas, o bem-estar da sociedade e até mesmo a vida na Terra. Uma forma de lidar com essa crise é contar com os serviços que a natureza desenvolveu de maneira sofisticada durante milhões e milhões de anos. Por exemplo, a natureza presta serviço ao homem quando? Faz chover regularmente e repõe a oferta de água para o uso das pessoas, das indústrias, da agricultura. Quando faz crescer vegetação e retira CO2 da atmosfera ou mantém a qualidade do solo, evitando que a erosão coloque em risco em costas, moradias, fluxo dos rios. Quando insetos e outros animais polinizam plantas e possibilitam os frutos dos quais depende boa parte da produção de alimentos. ou quando corais e manguezais funcionam como barreiras que detêm o avanço do mar sobre ilhas e continentes. Ou seja, serviços ecossistêmicos são as contribuições diretas e indiretas da natureza à economia e ao bem-estar da humanidade. Acontece que, em vez de fazer o ecossistema trabalhar a seu favor, o homem muitas vezes têm preferido buscar complexas soluções de engenharia. É claro que esse fluxo de serviços depende de ecossistemas bem conservados, o que pede uma redução dos impactos da ação humana no meio ambiente. E ainda, para fazer com que esses serviços sejam incorporados pelo sistema econômico, que inclui governos, empresas e sistema financeiro, é fundamental que sejam valorados. Por exemplo, se o problema é falta d'água, o que é mais vantajoso? Contratar projetos de engenharia para a construção de represas ou reflorestar as margens dos rios, a fim de que a natureza se encarregue da solução? Essa conta requer um valor monetário. A discussão sobre como fazer a avaloração dos serviços ecossistêmicos ainda está bem no início, mas já se sabe que a base para a avaloração deve se dar a partir de quatro categorias. 1. Categoria Provisão, que significa a capacidade da natureza nos prover alimentos, água, matéria-prima, biocombustível, recursos genéticos, medicinais, ornamentais, 2. Regulação, a capacidade da natureza de autorregular o clima, de polinizar as plantas, de fazer controle biológico de pragas e doenças, de purificar a água. 3. Suporte, a capacidade de garantir a manutenção dos ciclos de vida de espécies migratórias e da diversidade biológica. 4. Cultural, considerada a categoria mais difícil de valorar, que é aquela que oferece beleza cênica, recriação, turismo, paz de espírito. 4. Por que é importante saber o valor econômico dos serviços ecossistêmicos? 5. Quais são os principais atores dessa história? 6. E como se aplica a valoração? 7. As respostas você encontra nessa edição de P22O. Então, gente, a gente viu coisas importantes aí nesse vídeo. A gente falou desses serviços ecossistêmicos, mas tem uma coisa interessante. A gente pode atribuir valor a esses serviços ecossistêmicos, e isso já é uma tendência no mundo inteiro. Como assim atribuir valor? A gente pode calcular quanto aquele serviço custa. Talvez sabendo quanto aquele serviço custa, os seres humanos passem a valorizar mais de fato e começar a pensar não, eu não posso perder esse serviço porque senão eu vou ter que gastar muito para ter ele de novo. Ou então nem tenha, né? Posso perder ele para o resto da vida. Isso já está sendo feito por muitos países e tem uma coisa aqui sobre o Brasil que eu quero mostrar para vocês. Então, no começo do ano, no dia 3 de janeiro de 2021, sai no Diário Oficial da República uma lei que é a lei número 14.119 que ela é chamada de Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. O que quer dizer essa lei? Essa lei, ela determina que se por acaso você comprometer algum desses serviços ecossistêmicos, você vai precisar pagar por isso e pagar financeiramente mesmo falando. Você vai desembolsar um valor para você cobrir a perda daquele serviço que você provocou. pode ser em valor mesmo, em dinheiro, em real, pode ser em medida de reversão, se for o caso, ou pode ser também prestando algum serviço, se por acaso você promoveu a perda de um serviço ecossistêmico em um lugar, mas você pode promover em outro, também pode ser feito desse jeito. Então, aí é que está a importância de a gente começar a pensar sobre isso. Então, isso daí, como agora virou lei, só falta a fiscalização de fato, que a gente sabe que esse é um dos grandes problemas do nosso país, a ausência de fiscalização. As leis, muitas vezes, existem, mas por não ter fiscalização, as pessoas acabam não cumprindo. Mas já é um avanço e a gente pode pensar nisso a partir dessa lei. Agora chegou a hora que eu sei que vocês mais gostam aí do outro lado, que é a hora da gente fazer o nosso joguinho, a nossa atividade. E hoje eu preparei um joguinho sobre serviços ecossistêmicos, claro que é o tema da nossa aula, e para acessar ele você pode apontar a câmera de um celular, pode ser do seu celular, dos seus pais, dos seus responsáveis, apontar para esse QR Code que você já vai ter acesso, ou então clicar no link que vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo. Eu vou abrir só para vocês verem como é que ele vai funcionar. Então, quando vocês acessarem, vão ser direcionados para essa página aí que eu vou colocar na tela para vocês, a página do joguinho. Vocês colocam o nome, vou colocar aqui o meu, clica em começar, espera carregar, depois vai em começar de novo, e aqui vai aparecer o seguinte, eu coloquei aqui em cima 10 serviços, e aqui embaixo estão as categorias. A atividade de vocês é tentar colocar cada serviço ecossistêmico na sua respectiva categoria. Por exemplo, meditação ao ar livre. Vamos dizer que eu acho que a meditação ao ar livre é um serviço de suporte. Obtenção de frutos direto da natureza, eu acho que é regulação. Aqui, extração de madeira, eu acho que é um serviço cultural, cultos religiosos, eu vou colocar aqui como suporte, a água, eu vou colocar como regulação, aqui o serviço de lazer, eu vou colocar como provisionamento, controle de patógenos, também vou colocar como provisionamento, a mata ciliar, eu vou colocar aqui como regulação, a eração do solo, eu vou colocar como cultural, e a decomposição eu vou colocar como cultural também. Coloquei aqui tudo aleatoriamente, gente. Agora, vamos ver se eu acertei alguma coisa, né? É só clicar em enviar respostas. Já estão vendo, né? Então, vocês viram aí que eu só acertei um, mas eu tenho certeza que vocês vão acertar todos, né? e depois me contem, me digam, eu quero que vocês marquem a gente nas redes sociais, contem como é que vocês foram no joguinho, o que foi que vocês acharam dele, tá? E agora, nós vamos parar por aqui, né? A gente fica por aqui, mas vocês vão continuar com os professores de vocês, da escola de vocês, aproveitem esse momento, tirem dúvidas, pesquisem mais, porque esse é um tema muito atual, tem muita coisa aí ainda que vocês podem explorar. E eu vou estar aqui morrendo de saudade, mas eu sei que a gente já tem um encontro marcado na nossa próxima aula, então se cuidem aí do outro lado e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!